Então, a Lei Aldir Blanc é uma lei no papel, na teoria, bonita, né? O objetivo, a intenção da lei, que pretende, por enquanto a gente ainda está no processo de implementação todo, atingir o máximo de trabalhadores da cultura por conta da pandemia. Foi a primeira classe a ser prejudicada, provavelmente vai ser a última a voltar às suas atividades normais. Mas, burocraticamente, não foi uma lei de fácil aplicação. Tanto que a gente vê por aí notícias de vários municípios com muitas dificuldades para implementar a Lei Aldir Blanc. Primeiro que ela foi uma lei diferente do normal. E apesar da lei ter uma excelente intenção, na hora que você traz para a prática do dia a dia, você não pode ignorar algumas outras leis, a própria Constituição, leis estaduais, leis municipais. Então, você tem que seguir alguns regramentos, mesmo com a característica emergencial da Lei Aldir Blanc. Resultado. Não foi de fácil aplicação. Aqui em Nova Iguaçu, nós criamos forças-tarefas, equipes. Teve dias da gente sair daqui meia-noite, uma hora da manhã, para não deixar de aplicar a Lei Aldir Blanc aqui em Nova Iguaçu. Conseguimos, na última semana do ano, para não ficar dependendo da prorrogação que acabou acontecendo no último dia do ano, mas conseguimos pagar todos os contemplados dos quatro editais que lançamos aqui em Nova Iguaçu. Quantos contemplados foram desses editais? O primeiro edital foi o Prêmio J. Rodrigues. Nós contemplamos 310 pessoas da cidade, com R$ 2.500 cada uma, e ainda sobrou, porque nós fizemos a previsão de R$ 400. E depois nós pegamos essa sobra de R$ 225 mil e remanejamos para o segundo edital, que é o que eu vou falar agora. O segundo edital foi o de fomento à produção online. Nesse momento de pandemia a gente achou importante dar um foco nessa questão da produção online. Muitos dos artistas, durante a pandemia, mantiveram suas atividades através das redes sociais, da internet. Esse edital contemplou inicialmente 115 pessoas e depois, com o remanejamento, que eu me referi agora há pouco, do Prêmio J. Rodrigues, nós contemplamos mais 35 projetos. No total foram 150 no edital de produção online. O terceiro edital foi o de produção e aquisição de bens. Produção cultural geral, independente de ser online ou não. Inclusive, poderia ser online também. Qual é a diferença, então, do outro edital online para os projetos online que foram colocados? É que o de produção online, ele tinha o objetivo de ser uma produção, de atingir as produções mais simples e ele tinha uma limitação de R$ 5 mil. Mas se a pessoa tinha um projeto online que custasse mais de R$ 5 mil, ele se inscrevia no outro edital que ia até R$ 15 mil. E no total foram 120 projetos contemplados nesse edital. O quarto e último edital foi o de subsídio mensal para instituições culturais e espaços culturais. Aí já não podia participar pessoa física. Esse edital, ele atendia um dos incisos da Lei Aldir Blanc, que previa um subsídio mensal de até R$ 10 mil. No nosso caso aqui, isso ficava a cargo de cada município. No caso aqui de Nova Iguaçu, nós lançamos três linhas. Cinco parcelas de R$ 7 mil, a linha 2, que eram cinco parcelas de R$ 5 mil e a linha 3, que eram cinco parcelas de R$ 3 mil. E as pessoas se encaixavam naquelas linhas de acordo com a sua comprovação de gastos. Ainda trouxe. Ainda trouxe. Ainda trouxe. O que é isso?